24 horas com o pai da Luna vivo, criado pela Wolf, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora, clicando no botãozinho do link aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gás e quer que eu continue trazendo, é muito importante só para deixar aquele like seu maroto E também comentando o nome desse personagem aqui embaixo, que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora, bora assistir juntos até o final, pra ver tudo que vai acontecer É um, é dois, é três e começou Nossa Vamos lá, Amy, é difícil, mas não é impossível Ela abriu um portal Um anjo? O que está acontecendo? Eu devo ter aberto o portal errado Calma, você parece familiar Desculpa, mas eu nunca te vi Você conhece a Luna? A Luna? Ela é minha filha Amy, você pode curar o meu... Luna, papai Nossa Ah, não chore meu bem, papai está aqui agora Ele é seu pai? Como? Como o quê? Como ele está vivo? Pelo que eu entendi, sua amiga fez um portal e eu vim parar aqui Amy, na verdade não foi muito isso não Eu estou adiante tentando fazer um portal para voltar para o céu E hoje é o meu que fiz um portal errado E você consegue reviver os mortos? Não Ao menos que troque a minha vida ou a vida de alguém que esteja disposta E como ele está vivo? Eu não sei Segundo as minhas experiências ele deve sumir daqui a pouco Mas se eu lançar um feitiço nele ele pode ficar até 24 horas Faça isso, por favor Nossa, velho, que doideira Imagina você conseguir trazer alguém Acho que foi Isso foi de arrepiar É Vou me apresentar para os seus amigos? É claro que eu vou Muito obrigado, Amy Ao seu dispor Não vejo a hora de me reencontrar com a minha família também Ei, o que estão fazendo? Eu vou bater nas duas A gente estava vendo quem fica mais tempo com os poderes ativados, ou? Essa é a Wolf Oi, Wolf Mãe, quem é ele? Você é mãe? Bem, sim Mãe? Ele é seu avô Sério? Sim Não vai me dar um abraço? Eu esperei tanto por este momento Eu também Minha mãe me fala muito bem do senhor É claro, minha jovem Eu sou uma ótima pessoa Papai Dormitindo? Ah, vamos Eu vou te mostrar o resto do pessoal O Lucas está dormindo É um prazer em conhecê-lo Digo mesmo E aonde está o Dani? O pai está no quarto Hum, pai Ok, vamos lá, pai Eita, gente, o encontro agora Meu Deus Oi, amor Oi, meu bem Meu bem Oi Oi Quem é ele? Meu pai Seu pai? Sim Ah, e aí, sogro Ele é o seu marido Esperava mais de você, filha Ele não é meu marido É só namorado Vocês não são casados? E tem uma filha Vocês tiveram uma filha sem casar? Não vejo problema nisso E também não foi bem assim Ah tá, então tiveram ela com magia agora, foi? Sim Você é Não, pai Mas sim, tivemos ela com magia Como? É uma longa história Depois eu lhe explico Vou querer detalhes E você, eu mato depois Ah, desculpa a pergunta Mas como o senhor está vivo? Longa história Filha, podemos dar uma volta? Claro Tchau, amor Tchau, meu bem Nossa, mãe, aceituação É, não foi tão difícil E você namorou alguém antes dele? Hum, sim E por que terminaram com a mulher? Na verdade é ela Antigamente você gostava de mulheres? É, eu sou bi Você sabe o que é bi, né? Sei, sim E eu fico feliz por você ser você mesma Você sempre vai ser a minha princesinha O senhor é o melhor pai do mundo Eu sei Mas Ele fez alguma coisa pra você? Pra vocês terminarem? A gente não estava dando certo E ela era muito processiva E bem agressiva de todos os jeitos Reentendo É complicado mesmo Eu também traí ela Com quem? Com Dani Por que você fez isso, querida? Pai, eu era uma menina bem babaca E daí eu e ela discutimos E eu achei que podia fazer isso Eu me arrependo demais por isso Infelizmente não posso mudar Mas eu não sou mais assim Meu bem Pessoas erram E o que importa é que você aprendeu com seus erros E se arrependeu E você? Não tá gostando de ninguém do céu? E o Mika, tá bem? Ah lá, veio o troco de assunto Fiatinha Estranho Como assim? A maldição tá consumindo ele Bem que a mãe dele disse que estava sentindo uma presença ruim nele Você consegue falar com ela? Sim, ela está no seu também Eu fiquei no assunto dele pra falar pra ela depois Vocês parecem ser bem próximos É, somos muito amigos Ok, eu gosto dela Ui, ui Tô feliz por você E a sua mãe? Ah, tá bem Ela se casou de novo? Não sei dizer Ela tá com um cara Mas não vou muito com a cara dele Por que não vai com a cara dele? Ah, eu sei lá Querem na sorveteria? É aqui perto Claro É a sua mãe? Sim Seu padrasto? É Deixa eu adivinhar Ficou cabisbaixo por achar que eu iria ficar triste Talvez Meu bem Eu amo outra pessoa, lembra? E não acha que sua mãe deve ser feliz com alguém? Eu sei que minha morte foi dolorosa pra vocês duas Por isso que eu quero que ela ache o rapaz que eu faça feliz Fico aliviada em ouvir isso Vamos lá, tomar um sorvete Eu preciso falar uma coisa pro Dani E eu vou ficar aqui sozinho? Uou Meu bem Fique um pouco com o seu avô e eu já volto Você é tão pequena Vem cá, miudinha Ah, eu não sou tão pequena assim É sim Vai falar pro vovô comemorar aqui Se você dorme com seu pai e sua mãe Fala tudo e não esconde nada Hum... Não, eu não durmo com eles Eu tenho meu próprio quarto Quantos aninhos você tem? Quinze Como você está na Terra? Ah, foi assim A Amy fez feitiços de arrepiar Verdade E o que você faz lá no céu? Eu fico de bobeira como amiga Amiga E você também não tem um amigo? Na verdade eu namoro Mas a gente tá tendo umas complicações Ele fez alguma coisa pra você? Na verdade não é ele É uma garota que está nos atrapalhando Ela se chama Kelly Ela gosta do meu namorado Daí ela hipnotiza ele Pra ele fazer alguma coisa pra ela Eu sinceramente Não sei mais o que fazer Ela é da sua escola? Sim Então... Tire ela do seu caminho Faça ela a ser expulsa, querida Como? Hora de dormir Boa noite, querida Ah, meu Deus Tá chegando a noite Vai passar as 24 horas Eu quero dormir no quarto mais bonito Vamos lá Eu vou te mostrar, papai Qual é o seu problema? Oi, vovô Oi, querida Papai? Está sumindo Sim, o feitiço dura 24 horas Não 365 dias Ah lá, ignorante Eu tenho que ir A Amy deve estar sofrendo também Está Ela me dormiu essa noite Ela está bem agora? Não muito Hora de me despedir Pra sua amiga parar de sofrer Foi ótimo te conhecer, vovô Digo mesmo Papai Não, filha Não chore Eu não sei o que eu vou fazer Você sabe o que deve fazer Tenho medo de prejudicar a minha família É tudo ou nada Pensa no que eu te disse, lona Tchau, meu bem Ah, meu Deus Eu amo você Eu também te amo Poxa Cinco segundos depois Mas sobre o que era aquilo que vocês estavam falando? Uma hora antes Sabe, querida Todo esse tempo que eu fiquei com a mãe do Mika Ela me disse muitas coisas sobre ele Tipo o quê? Além da negatividade que ele tem A maldição dele está se espalhando pelo corpo dele Isso eu já sei Mas como ela sabe disso? Ela consegue se conectar com ele Bem Alguns dias atrás ela disse uma coisa O que ela disse? Uma pessoa vai tirar a maldição dele E outra vai se juntar e ajudar a tirar também Pois a magia é muito forte E precisa de alguém no passado dele para ajudá-lo Só essas duas pessoas conseguem tirar Quem são essas duas pessoas? Só sei uma Quem? Você Hum Não parece surpresa É que eu já sabia Eu acho que o total sentido de você estar aqui É pra me dizer isso Você ser escolhido pra sair do céu Em meio de tantas pessoas É meu contraditório Com certeza isso era pra ser coisa de destino Mas isso não cola comigo Faz sentido Pai Tem certeza que não sabe quem é a segunda pessoa? Sim Se eu soubesse eu falava Querida Por favor Tenha cuidado Tenho certeza que vai fazer a coisa certa Não é nada Algo me disse que você não quer me contar E esse algo tá certo Ignorante Desculpa Eu vou parar pro meu quarto Provavelmente a segunda pessoa é a Wolf Tenho que pensar como nós duas vamos tirar aquilo do Mika Nossa Então basicamente O pai dela não foi ali só pra, né Visitar ela E sim pra informar que ela era uma das pessoas E a outra Será que é a Wolf? E o que que tá acontecendo com o Mika? Será que ele tá, sei lá Amaldiçoado por alguma coisa E elas duas vão ter que ajudar ele? Enfim, meus amigos Eu gostei demais Ficou todo mundo feliz Com a presença do vovô Do papai Enfim E eu espero realmente que vocês tenham gostado Deixa muito like Vou lá no canal da Wolf Deixo o apoio de vocês que é muito importante Link tá aqui no primeiro comentário fixado Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!